Inicia mais um programa Unes de Família, aqui na Vale do Tepe Sobre a nossa história teuto gaúcha A nossa história teuto brasileira Temos a alegria de ter aqui conosco Nosso amigo, distância velha O senhor Guido Konda Que vem contar sobre a sua história Sobre as comunidades onde viveu O senhor Guido Muito obrigado pelo convite Fico muito contente Por ser convidado para essa entrevista O senhor que é natural De Picada 48 Baixo Uma família de agricultores Se o senhor pudesse contar um pouco Da história da sua família Dessa comunidade onde o senhor Nasceu e se criou Sim, Picada 48 Baixo É uma localidade Que pertencia Para o interior Para o município de São Leopoldo Eu nasci dia 4 de fevereiro De 1950 Filho de família Filho de família agricultor Selma Kim Conrad Reinaldo Conrad E sou da travou Do Lorenz Conrad Que veio da Alemanha Na Hunzrich Que hoje é a Alemanha E veio para o Brasil E se estabeleceu em linha nova alta Como agricultor E também ajudou a construir A igreja evangélica De confissão luterana Que lá existe até hoje E depois Eu nos continuamos Como Como Nas líderes Da roça A sua família O seu tataravô já Sim, a tataravô É um dos pioneiros ali Da comunidade Ele veio para o Brasil Em 1858 Não veio Naquele de 24 Ele veio na outra Outra leva Da mesma Zona de Hunzrich Que é hoje A Alemanha Falam Hunzrich até hoje? Já vou A Alemanha A Alemanha A Alemanha A Alemanha Então A gente Tinha aquela Lida Na colônia Eu Com a minha infância Eu ia Na aula De manhã E a parte Da tarde Eu ajudava Os meus pais Na lida Da roça Nas plantações De aipim Feijão E outras Várias Variedades Da colônia E os produtos Coloniais Nós vendíamos Para uma pessoa Que recolhia E vendíamos Para Porto Alegre Assim como O leite Nós já vendíamos Para laticínios De Ivochi Sr. Guido Numa época Em que As famílias E certamente Com vocês também Não tinham Tantas condições Mas tinham Uma boa alimentação Porque trabalhavam Muito na roça Para ter Essa condição Sim, sim E vocês tinham Com certeza Uma grande participação Na igreja Sim, sim Porque boa parte Das famílias Ajudavam muito Na igreja Só que pudesse contar Um pouco Ainda mais Assim desse cotidiano Até um pouco mais Sobre a escola Sim A igreja Na qualidade De Picata 58 Baixa Que é a mais antiga Do Brasil Em atividade Existia uma escola Comunitária Perto da Da igreja E Uma boa lembrança Eu tenho Assim Do Do dia Da confirmação Que eu fiz Dia 11 De novembro De 1962 Também Me lembro muito Do Dos Que era A inauguração Da igreja Data Da inauguração Da igreja Que sempre foi No último Último Domingo De outubro Sim, lá na Comunidade Na comunidade 48 Domingos de manhã Existia o culto Em alemão Para a parte Da manhã E E as festas Assim Vinha pessoas De Amigos E parentes De outras Localidades Para Confraternizar Essa festa Eu existia Linguiça Cuca Tudo Estilo alemão Se preparava Uma faca Se preparava Durante a semana Já preparava Fazia linguiça Fazia Coisas assim Preparando Já esperando Os parentes E os amigos Para Confraternizar Exatamente Algumas das melhores Lembranças Sim Sim Foi muito importante Muito importante Seu Guido Tem um período Da sua trajetória Ainda muito jovem Que o senhor Se muda Para a instância velha E isso aconteceu Com muitas famílias Ali do interior Porque na época As condições Não eram tão boas Quanto Na cidade Sim Depois Na adolescência Passei Na adolescência O meu pai Como ele era Agricultor Ele Foi convidado Para ser um Capataz No município De Ivochi Já era município De Ivochi Que se participou Em 1965 E então precisava Alguém Para iniciar O município E procurar As pessoas Mais conhecidas Convidaram meu pai Para ser o Capataz Para roçar A beira de estrada E ajudar Na manutenção De estrada Como tinha Só uma caçamba No município De Ivochi Nós chegamos A trabalhar Carregar Saibro Na caçamba De Iapa Eu estava com 26 anos Mais ou menos Sim, o senhor Ajudou o seu pai Sim, meu pai Em 1969 Eu me mudei Para a Estância Verde Em busca De um trabalho Mais rendável Trabalhei Em umas Poucas empresas Como Kinder Conrad Reinaldo Conrad Bender Schuck Eu trabalhei Aqui em Novo Hamburgo Como motorista Por Nelson Netz Que era Representante Da Fabio Neuke Bauer E Em 1970 Em 1979 Como já Era casado Eu Eu e a minha esposa Marlene Se mudamos Para Campo Bom E Instalei Uma padaria Padaria Com pão Caseiro Que era Feito Num Estilo Forno Estilo Alemão Com Dijolo Maciço Forno A lenha E A produção Nós vendíamos A Vendíamos A Campo Bom Sapiranga E Novo Hamburgo Então Até 1979 Eu me Aposentei Como comerciante E Continuei Com Com a atividade Até 2008 Quando me Mudei Para a Estância Velha Hoje Estou Cuidando Da minha Família E Naquela época Também Essa região Tinha Muito mais Assim Por exemplo O pessoal Falava mais Alemão Parecia Mais Presente A Questão Da Cultura Alemã Sim Sim Quando Eu ia Na aula Se falava Alemão Porque A minha Professora Eu tinha Só uma Professora Que Foi Vários Anos Vários Anos Até Concluí Meu curso Primário Que Consegui Diploma Tudo Já Do melhor Aluno Da escola Opa Sim Não ia Para comer Mereza Sim Não Na verdade Hoje A minha Professora Ela está Viva Ainda Infelizmente Ela está Internada Numa Clínica De Idoso Lá em Charlau Para mim Foi como Se fosse A segunda Mãe Então Ela queria Muito Que eu Fosse Estudar Mas Eu Não tive Condições Eu Perdi Meu estudo Por não Ter Condições Mas Eu Tenho Livro Caterno Guardado Até O quinto Ano Eu Tenho Os Meus Boletins Guardado Com Assinatura Do meu Falecido Pai Toda Atrás Assinada Meu Diploma Tudo E Eu Lamento Muito Não ter Poder Estudado Mas Mesmo Mesmo Também Se Estudava Bem Menos Do Que Nos Dias De Hoje As Pessoas Tinha Que Logo Cedo Ajudar Os Pais Sim Mas Os Alemães Eles Mesmo Que Eram Esses Anos Quatro Cinco Anos Até O Quinto Ano Mas Era Um Período Em Que Se Estudava E Se Dedicavam E Depois Sabiam Ler Escrever Sim 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 As Contas Também Eram Importantes Sim Sim Eu Eu Por Exemplo Eu Hoje Me Pergunto Como É Que Foi Anos Atrás E Hoje Por Exemplo Eu Fiz O Quinto Ano Primário Mas Eu Não Perco Muitas Pessoas Que Têm Segundo Grau Porque Tem Pessoas Que Com Sete Ou Oito Anos Que O Alemã Sabe Ler Mal Alfabetizado Por Exemplo Eu Sempre Pensei Assim Eu O Meu Filho Que Como Não Podia Ser Uma Pessoa Que Podia Estudar Podia Talvez Ter O Que Eu Queria Ter Daí Eu Eu Tinha Minha Filha Que Eu Pensei Assim Eu Vou Dar Um Estudo Bom Para Ela Ela Estudou Em Escola Particular E Ela Foi Ela Foi Assim Acho Que Outra Questão Seu Guido Que Eu Acho Que É Importante Dividir Aqui Compartilhar Com as Pessoas O Senhor No Auge De Seus 74 Anos E Como O Senhor Disse Lá Na Picada 48 Viveu Em Campo Bom Novo Hamburgo Estância Sim E Provavelmente As Próximas Gerações Não Vão Ver Assim Tão Rápido A Mudança Nesses Lugares Se eu pudesse Contar Um Pouco Dessa Ivoti De Antigamente Dessa Estância Velha De Antigamente É Estância Velha Como Nós Pertencia Ao São Leopoldo E Em 1959 Meu Pai Era Participante Da Emancipação Então Na Época Meu Pai Dizia Assim Agora Vai Ser Decidido A Sede Vai Ser Estância Velha Ou Ivoti Aí Então Optaram Por Estância Velha Estância Velha Existia Era Terceira Terceiro Distrito De São No Pouco E No Centro Onde Hoje A Praça Existia Uma 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 Casa Que Era Uma Subprefeitura Na Época Que Depois Foi Tirado Foi Feita Aquela Praça E Tudo Aí Aquilo Foi Indo O Primeiro Feito De Distância Velha Era Vitor Chuco A Estrada Era Péssima Lá Pra 48 O Vitor Chuco Foi Procurar Uma Pessoa Lá Em Picada 48 Para Ser Motorista Do Caminhão Deixou Caminhão Lá Pra Picada 48 E Começaram Passar Saibre E Brita Na Estrada Ruim Que Tinha Linha De Ônibus E Eu Tinha Muitas Muitas Vezes Quando Era Criança O Meu Tio Cangaus Põe Puxar O Ônibus Do Balbo Que Ele Atolava Entende Então Coisas Que De Criança A gente Não Esquece E Então Depois Em 65 Daí Começou Já A Movimentação Pra Emancipar Ivoti Ivoti Se Emancipou Em 19 De Novembro De 1965 São Coisas Que Eu Não Esqueço Graças A Deus O Que Eu Aprendi Na Infância Hoje Tem Muitas Coisas Que Ainda Eu Me Recordo Assim Depois Mas Mas Não Tem Mais Aquela Aquele Negócio De Guardar De Armazenar Porque Então Em 65 Daí O município de Ivoti Botaram Um candidato Chapa Único Também Que Eu Falei Há pouco O Neldo Roller Que Apelido Bolacha E Como O município de Ivoti Era Era Pobre Na época Mas Eles Tinha Muita Muita Empresa Já Mas Como Precisa Para Iniciar Sempre Precisa Dinheiro Então Ivoti Fez O que Polachetes Sabe O que É Polachetes Duplicatas Rendáveis Pessoas Emprestavam Dinheiro Para o município Em Letras Seu Guido Também Tem uma Questão Importante Que O senhor Sabe Ali No período Da guerra Era tão Difícil Para os Alemães E descendentes E Era difícil Até Demonstrar A cultura Alemã No interior Não tanto Assim Mas De qualquer Forma O alemão Era tratado De forma Assim Um tanto Ruim E Infelizmente Posteriormente Melhorou Os municípios Hoje Fazem tantas Festividades Relacionadas A cultura Alemã O Kerp Que o senhor Pudesse falar Um pouquinho A sua impressão De Dos municípios Aqui Estarem Voltando Com Há muitos Anos Já Décadas Com suas Atividades Festividades Locais A importância De lembrar Das nossas Origens Alemãs Sim Sim Meu pai Contava assim No tempo da guerra Eles passavam Trabalho E Hoje Tem Tem localidades Como Iwuti Feliz Muitos Lugares No Petrópolis Tudo Eles estão Voltando Para a cultura Alemã Como Iwuti Foi muito Importante Quando a Adriana Foi fazer O estágio E Então Estância Velha Não tem Assim Muito assim De opções Para isso Ela fez Um Estágio Numa escola Municipal De Iwuti E Depois teve Que fazer Outro estágio Mas Onde eu vou Vamos lá No instituto Aí Lá no instituto Cheguei lá Eu sou lá De 48 Eu sou Conrad Cheguei Em casa A Adriana Conseguiu Fazer o estágio No instituto Alemão De Iwuti Isso é Muito importante Então Todo mundo Vinha E queria saber Da década Qual é a família Como Então Se valorizar Se valorizar Então Foi muito Importante Para mim Também Porque Ah Minha filha Da nossa família Alemã E foi acolhido Foi acolhido Então Então Ali Achei Muito importante E assim Hoje Eles falam Muito Como Tem municípios Que Voltaram Para ter O estudo Em alemão O idioma O idioma Porque Eu acho Tem que cultivar Aquilo que foi Real Não adianta pensar Assim Claro Eu sou brasileiro Mas Da onde nós viemos Nós viemos Então Eu acho Que Tem que Cultivar Isso Continuar Com essa cultura O senhor falou Também Antes Aqui O microfone Desligado Quando o senhor Era pequeno A avó Vivia junto E contava Histórias Da família Sim Sim Era Era Da A minha avó Materna Ela contava Que eles Eles moravam Lá E cada Café Moropoque Moropoque Eu nunca fui lá Nunca cheguei a ver Então Ela contava Como funcionava Quando eles tiam A casa De Tapoletas Casa Em Xaimel Com Tapoletas Tapoletas Eles Iam no mato Cortavam Um Pau Roliço E Daí Tinha Aquelas Rachadeiras E Rachava Fazia Aquelas Taube Para Fazer A telha Que era Tapoleta Quando Apodrecia Uma Taube Daquelas Letras Tinha que Substituir Esse Era O Telhado Então Existia Várias Casas Em Xaimel Que eles Vinha Com Tapoleta Já 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 Depois Tinha Algumas Casas Que Já Fazia Aquelas Telhas Chatinhas De Barro As Telhas Canoa E Depois Telhado De Zinco Nós Tivemos Uma Casa Também A Nossa Casa Que Nós Moremos Era De Zinco E Daí Quando O Pai Comprou Ele Mudou Para Toteira Francesa E Aquelas Cinco Foi Feito Uma Estrebaria Pavilhão De Depois Estar Carreta E Coisa De Baixo Então Assim Se Vivia Hoje Eu Sinto Muito Essa Casa Estar Apandonada Nós Vendemos Porque Os Pais E Queriam Vender E Hoje Estou Arrependido Não Ter Aquela Chacra E Perto Dali Eu Existe Até Um Salão De Barre Que Era Da Minha Vó Materna Então Ela Contava Que Eles Faziam Baile Eu Não Cheguei A Participar Dos Baile Mas Quando Era Criança Até Ela Foi Vendida Aquela Terra Que Era Da Minha Vó Eu Cheguei A Conhecer Que Eles Fizeram Uns Dois Três Baile Lá Mas A Minha Vó Sempre Contava Que Eles Faziam Baile Daí Eles Tinha Um Bate Grande Com Pé De Platano Amarrar Os Cavalos E Aí Eles Tinha Uma Caixa De Cerveja Com Não Era 24 48 Carrafas Tudo Enrolado Embrulhado De Palha E Eles Tiravam Tinha Que Montar Tudo Para Fazer O O O Baile E Não Existia Cheiro Nada Então Eu O Tio Mais Velho Que Era Minha Mãe Ele Chegava Sempre Participar Com Ele A Minha Vó Sempre Contava Então Ela Sempre Contava Essas Histórias Porque A Criança Mas São Coisas Que A Gente Se Lembra Até Hoje Era Salão De Baile De Chaimel E Era Uma Casa Emendada Com Dois Telhados De Zinco E Daí O Meu Vô Já Tinha Falecido Depois Os Venderam Aquilo Ali E Daí Um Dia Um Fim Do Ano Assim De Natal Veio Temporal E Ter Um Telhado Para Um Lado E Outra Noite Veio Ter Outro Lado Daí O Homem Destruiu Aquilo Ali Eles Pegaram E Repartiram O Salão Como Moradia Mas Naquele Tempo Já existia Uma Luz Tocada A Carboneto Existia Uma Casinha Pequena Sem Quadrado Que Ali Se Fazia Fogo E Tinha Encanamento Já Com Lá Bater De Carboneto Não Sei Se Chegou A Conhecer Só Na Pesquisa Histórica Mesmo É Nunca Conheceu A Lampa De Luz De Carboneto O Carboneto É Uma Pedra Tipo Cal Que Antigamente Existia O Cal Que Era Car Virgem Como Como Eles Chamavam Eles Pontavam Na Caixa Eles Pingavam Água Em Cima Pegavam Enxada E Queimavam O Carbone Para Depois Fazer O Serviço De Alminaria E Aquele Carboneto As Pedras Transmitia Pelos Canal Nas Lâmpadas Do Salão É Uma História Que É Importante Porque O Carboneto Hoje Ninguém Conhece Mais Mas Eu Cheguei Quando Era Pequeno Nós Se Mudamos Dali Para Nossa Casa Eu Tinha Quatro Anos Se Mudamos Com Carreta Legal Seu Guido Meu caro Como Nós Estamos Indo Para A Parte Final Gostaria Que O Senhor Deixasse Uma Mensagem Da Importância De Nós Estarmos Falando Sobre Esses Temas Porque Estamos Aí No Ano Dos 200 Anos E Sempre Tem Muitas Histórias Bonitas Aí Para Contar E Para Compartilhar Sim Muito Importante Eu Tenho Muito Me Interessei Muito A Participar Dessa Entrevista Porque Para Nós Continuar Com Nossa Cultura Com Nosso Lema De Sempre E Agradeço Muito Pelo Convite E Tenho Muito Prazer De Conhecido Também Podemos Encontrar Várias Vezes Se Deus Quiser Não Precisa Ser Só Hoje Talvez Outro Dia Pode Chegar Em casa Também Estar Nós Em casa E Poder Conversar Melhor Porque Talvez Com mais Tempo Surgem Mais Coisas Que A Gente Mais Episódios Mais Que Eu Sempre Eu Não Cheguei Lembrar Meu Vô Que Era Minha Mãe E Ele Sempre Disse Que Pelo Que Ele Faleceu Eu Tinha Dois Anos Dois Mês E Diz Que Ele Gostava Muito De Mim Infelizmente Ele Ele Fazeu Com 60 E Poucos Anos Um Ataque Cardíaco E Eu Sinceramente Eu Como Disse Há pouco Eu Estou Muito Grato Pela Saúde Que Eu Tenho Eu Quando Era Mais Novo Eu Até Eu Estava Meio Doente Às Vezes E Eu Cheguei Passar Trinta Anos Sem Em Médico Isso É Muita Coisa Então Eu Agradeço Muito A Deus Por Ter Me Dado Essa Coisa Boa Seu Guido Obrigado Ao senhor Obrigado Adriana Aqui Presente Conosco No Estúdio Que Também É Uma Entusiasta Da História E Trabalha Bastante Por Registrar Olha Eu Até Até Adriana Quando Fez O curso De História Eles Não Tinha O curso De Alemão Em Ibuti Então Ela Fez O curso De História E Há pouco Faz Uns Três Anos Que Ela Até Ia Fazer Um Curso Em Alemão Porque Porque Eles Tinha Um Plano De 90% Liberável E No Fim Como Dia Dava Muita Correria Para Nós Ela Até Desistiu Porque Ela Até Podia Estar Se Formando Alemão 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 Porque Ela Estudava Na Escola Evangélica De Tiradentes De Campo Bom E Eles Ensinavam Alemão Ela Aprendia Fácil Alemão Então Eu Sempre Achei Assim Porque Pena Que Aquela Vez Não Tinha Aquele Plano De Poder De Estudar O Professor Como Alemão Porque Hoje Hoje É Procurado Em Vários Lugares Maior Seu Guido Então Obrigado 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 A todos Vocês Que nos Acompanham Aqui Na Vale TV No Programa Unis De Família E Até O Próximo Episódio Próximo